Não dá pra esconder essa louca vontade Que me atormenta o coração Não dá pra negar que eu sinto saudade Do teu beijo da nossa paixão Tá tirando o meu chão, tá tirando o meu sono Não sei mais o que eu vou fazer Mas eu sei que o amor preparou outros planos Uma vida e outra